McLaren melhor do que o esperado, Norris finalmente tendo mentalidade de campeão e a contratação de Andrea Kimi Antonelli finalmente oficial. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, tem de todas as equipes e pilotos, moletons, tem também polo, você coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Então entra pelo link aí na descrição, tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, várias promoções, lançamentos como o novo Star Wars, também tem o jogo do macaco, vários jogos em promoção, entra aí pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias neste sábado de Qualify, mais tarde obviamente teremos o vídeo do Qualy, começando pelo seguinte, a McLaren está com um desempenho melhor do que o esperado e isso vem do próprio chefe da equipe, o André Stella, e eu comentei também rapidamente sobre o assunto em um dos vídeos recentes. Stella falou após a vitória de Lando Norris no último grande prêmio, que o desempenho estava além das expectativas, eles sabiam que o carro estava tendo um bom desempenho, mas o ritmo foi uma surpresa positiva. Ele disse também que foi ótimo para o Lando ter a vitória, é um pouco triste pelo Piastri ter ficado preso ao trânsito, mas ainda assim ele poderia ter atacado o Verstappen, o que indica também um excelente ritmo para o piloto australiano. Qual que é o interessante dessa fala do Stella? Não é a primeira nem a segunda vez que ele fala sobre o carro estar melhor do que o esperado ao longo da temporada. Então é um problema, entre aspas, inverso ao que Mercedes, ao que Ferrari e Red Bull passaram ou passam, que era o que? O carro no simulador diz uma coisa, quando vai para a pista diz outra. No caso das equipes que citei, o carro fica pior na prática, já a McLaren fica melhor, e isso tem acontecido algumas vezes ao longo do ano. É curioso isso. Só que por que eu disse que é um problema? Porque a McLaren precisa entender o motivo do carro estar melhor. Se você entende, se você compreende o que está acontecendo, tem uma chance maior de acerto no desenvolvimento, e obviamente consegue explorar mais também os benefícios dessa performance. Quando você não tem o conhecimento, as coisas podem ir de muito bom para muito ruim a qualquer momento. Se você não está compreendendo o conceito, ou compreendendo por que o carro gera mais performance, você pode acabar fazendo alguma coisa errada no desenvolvimento, coisa que a McLaren não tem feito. A McLaren tem acertado tudo desde o ano passado. Todo o desenvolvimento que ela faz do ano passado para cá tem dado uma aula em como colocar upgrades para todas as rivais. Realmente a McLaren se tornou a referência da Fórmula 1 do meio do ano passado para cá, no que diz respeito a desenvolvimento. Só que a boa fase da McLaren também passa pelos seus pilotos, no caso principalmente Lando Norris, que tem tido performances um pouco mais maduras. comete erros, comete ainda, é um piloto que talvez não esteja pronto ainda para ser campeão mundial, mas que tem melhorado. Isso é fato, e uma matéria que você vai ver na descrição, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, acaba me ajudando nessa argumentação, que é o seguinte, a volta mais rápida de Lando Norris na última volta do grande prêmio passado foi ideia dele mesmo. A McLaren não queria que ele fizesse a volta rápida, e ele foi atrás da última volta, o que mostra que não somente gerenciou muito bem os seus pneus para poder tirar a volta rápida do Hamilton, por exemplo, que é quem estava ali com a volta rápida, mas também a mentalidade de campeão, aquela mentalidade de você buscar o a mais, de você fazer o que muitos talvez não teriam feito, de você ter a mentalidade de sempre querer estar no topo e buscar cada ponto, cada detalhe importa. Isso é mentalidade de campeão. E o Norris demonstrou isso no último grande prêmio. Ele tinha uma vitória tranquila, confortável, não precisava acelerar tudo, gerenciou seus pneus, gerenciou seu ritmo, e no final das contas foi lá e fez a volta mais rápida, sabendo que cada ponto importa na busca pelo título. Nós já fizemos um cálculo aqui com vocês, que se ele ganhar todas as corridas, incluindo sprint, e fizer todas as melhores voltas, mesmo com o Verstappen chegando em segundo em todas as corridas, o Norris acaba sendo campeão. E eu diria que não é impossível, é muito difícil, claro, gente, é muito difícil, mas não é impossível, dada a circunstância que a McLaren se encontra, de ter um carro excepcional para essa segunda parte da temporada. Vale dizer também que existe uma boa chance do Verstappen em algum grande prêmio não conseguir chegar em segundo, já que tem essa rivalidade com a Mercedes, por exemplo, e até mesmo com a McLaren do Oscar Piastra. Então, o que nós temos hoje é um cenário favorável ao Norris. Quem que pode atrapalhar ele? O Piastri. Porque o Piastri falou na entrevista, agora voltando das férias, que é muito cedo para a McLaren definir alguém na disputa do título, para dar prioridade para alguém. Então, o Piastri, pode ser que ele dê aquela leve zoada, né? Ele recebeu a vitória do Norris há pouco tempo, mas será que ele vai entregar para o Norris se assim for necessário? Como, por exemplo, neste final de semana agora, que nós vamos para a corrida? Vai saber, né? Vamos ver o que vai acontecer dentro da McLaren e também se o Piastri vai dar uma ajudinha para o seu companheiro de equipe. Mas o cenário na McLaren é muito positivo, o carro performando melhor do que o esperado, o Norris tendo mentalidade de campeão, é uma equipe que está amadurecendo e voltando a ter aquela mentalidade que nós esperamos de uma McLaren da vida. Partindo agora para a principal notícia do dia, nós temos, obviamente, André Aquime Antonelli sendo anunciado na Mercedes. Aquela notícia que já vinha sendo dita há um bom tempo, né? Os rumores há um bom tempo acabou sendo confirmado. Era óbvio, a partir do momento em que o Verstappen não foi para a Mercedes, o Antonelli era a escolha óbvia. Inclusive, o Toto Wolff disse que a decisão foi tomada cinco minutos após o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari. Ou seja, se o Verstappen não viesse, seria o Antonelli e não tinha uma terceira opção. O anúncio, pelo visto, não foi comum. A Juliane Serazoli falou nas suas redes sociais que foi feita numa sala à parte e tudo mais, tudo muito organizado, não é um anúncio comum de piloto. Ela até coloca que, com certeza, não é uma promessa qualquer. O Antonelli, eu sei que muita gente está se baseando somente em Fórmula 2 e nem estão levando em consideração que o carro da Prêmio esse ano não é grande coisa. Mas, de qualquer forma, o Antonelli é, sim, o prodígio pós-piastre. Porque você tem o Verstappen chegando como prodígio, aí você tem o Piastre chegando como prodígio depois do Verstappen, e agora você tem o Antonelli. Ele chega com uma credencial muito forte. Foi campeão de uma porrada de coisa. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o Antonelli nessa próxima semana, então, fica atento aqui no canal para você entender o cenário. Mas, basicamente, nós estamos falando de um piloto que existe, sim, uma expectativa muito grande. A batida dele ontem não influencia em absolutamente nada. Eu citei exemplos aqui de Hamilton e Verstappen que também bateram naquele início, antes mesmo de estrear na Fórmula 1 e tudo mais. Acontece. É normal. O moleque quis andar mais do que o carro e ainda estava com um assoalho que ninguém tinha testado. Ele estava testando o assoalho novo. Aí eu já acho que foi vacilo da Mercedes, eu até comentei no vídeo de ontem. Mas o importante aqui é, nós temos uma dupla jovem para a Mercedes ano que vem, uma dupla em que o George Russell vai ter que assumir o protagonismo e que a pressão está não somente no Antonelli, mas no próprio Russell. Porque, além de ser líder, ele também vai ter que mostrar que consegue bater o Antonelli. Se o Antonelli chega andando bem e no segundo ano, por exemplo, em 2026, o Antonelli já está dando carteirada no Russell, aí entra aquele cenário que falamos algumas vezes aqui, conversamos algumas vezes. O Russell seria o chutado para o Verstappen entrar. E parece que o Antonelli é bem queridinho pelo Toto Wolff. Ele é próximo da família do Antonelli, ele está sendo acompanhado já há um bom tempo pelo Toto Wolff diretamente. Então, o Antonelli tem muita coisa ali ao seu favor nos bastidores para ele se sentir confortável na Mercedes e desempenhar tranquilamente. Tanto é que pela primeira vez em 70 anos, a Mercedes está levando um piloto estreante para a sua equipe direto, né? De forma direta, sem passar por nenhuma outra equipe, como foi o caso do Russell, por exemplo, que passou pela Williams antes. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver aí, o Antonelli está confirmado, o Mercedes então fechou a sua dupla para 2025 e agora é esperar a temporada que terá Hamilton na Ferrari, Antonelli na Mercedes. Vamos ver o que acontece. Quero saber a sua opinião sobre essa contratação aí embaixo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Boa! Obrigado.